E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos valentão, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão.